Bem-vindos ao Frigozã, o melhor frescal desde 1968. Açougue com frigorífico próprio que permite uma escolha criteriosa da matéria-prima. Além de pioneiro na fabricação do frescal de São Joaquim, carne desidratada com sal em baixas temperaturas, o Frigozã oferece o melhor da carne a pasto com o gado serrano. Frigozã, o melhor frescal desde 1968.